Bom, aqui a gente está com um display de um bingo, a gente ligou ele hoje, tinham vários números que estavam com mau contato, então a gente teve que soldar alguns fios atrás para corrigir isso. Inicialmente a gente achava que era um display genérico, mas depois a gente descobriu que na verdade cada posição tem números fixos e a placa-mãe dele simplesmente liga e desliga um número, mas é sempre o mesmo número em cada posição. Que é normalmente o que é usado num bingo, então não é um display genérico. Daria para converter ele para um display genérico, mas aí a gente precisaria passar um barramento de várias vias, tiver 7, 14 vias para cada número, então essas 14 vias teriam que estar compartilhadas entre todos os números para onde flexar a informação e mandar qualquer coisa para todo o display o tempo todo. Mas isso daria muito trabalho, então a gente se focou em pelo menos fazer ele voltar a funcionar do jeito que ele foi projetado, que é com números fixos e posições fixas. Uma vez que a gente conseguiu fazer eles ligarem, a gente viu que tinha alguns segmentos que estavam apagados, a gente viu que atrás, por maus-tratos do display, tinha várias placas quebradas e resistores com solda fria, e teve várias coisas que a gente arrumou, então agora pelo menos todos os números estão aparecendo corretamente. E o problema maior agora é como exibir uma imagem aqui. A gente está usando cada número como se fosse um pixel e a ideia aqui é tentar desenhar um círculo no meio do display. Então você pode ver que de vez em quando a bola aparece aqui, uma bola mais ou menos do tamanho do display, com essa espessura aqui, então ela aparece ali. E de vez em quando aparecem os números meio aleatórios. Não está claro para a gente por que isso. O display é controlado com shift registers, então você tem 90 números, de 1 até 10, as 9 dezenas, são 90 bits. Cada shift register tem 8 bits, então você tem... Quantos que eram? Dava 91 bits no total, que é 8 vezes 10, mais... Não? Quantos shift registers? 13, né? 13 vezes... 13 vezes 8 dá 80, 101... Não, peraí, eu estou fazendo um pouco errado. Deixa eu ver aqui em cima. São 13... Ah, ok, cada chip tinha 7 bits e não 8. Então, cada driver tem 7 bits e são 7 vezes 13, que dá 70 mais 21, é 91. 7 vezes 13, 91. Então o último bit é ignorado e são 13 drivers de 7 bits cada um. 7 bits porque são 7 segmentos, né? Então cada número 8 aqui são 7 segmentos. Ele não controla o ponto. Apesar do display ter o LED para acender o ponto, esse hardware não controla o pontinho. Então esse monte de shift register, a gente manda a informação serialmente e depois tem um LED que exibe tudo de uma vez só. E a gente trocou a placa-mãe original, que era um 8051, aliás não. Um 8031, que é um processador, um microcontrolador anterior ao 8051, mas muito similar, e uma EEPROM, onde fica o software dessa plaquinha original dele. A gente simplesmente trocou isso pelo Arduino e ligou o Arduino direto no barramento de dados serial, nas entradas seriais do shift register. Então os sinais de controle são o clock e o dado do shift register, mais um pino de stroke para pegar em paralelo todos os 90 bits e jogar para os drivers. É bem simples e por isso que a gente está bem confuso de por que isso não funciona, se é tão simples. Então a gente está quebrando a cabeça aqui tentando fazer funcionar. E aparentemente não vai ser hoje que vai funcionar. É isso. Beleza? Ah, e você está gravando ainda? Uhum. Isso aqui a gente está fazendo na estação de meta-reciclagem de Samambaia. Ah, não, desculpa, Samambaia não é... Vó Paraíso. Vó Paraíso. Antigamente Samambaia mudou agora para Vó Paraíso. E esse vídeo foi gravado para explicar para o pessoal do grupo Arduino Brasília, que a gente avisou lá na lista que a gente vinha para cá. E acho que o Phil queria vir e não pôde. O Erico ia vir também, mas acabou ficando enroscado no trabalho e não conseguiu vir. Então estou só eu aqui junto com o Rafael, aqui da estação. A gente passou a estar se divertindo com esse displayzão aqui. Tem um outro display que a gente nem teve tempo de ver ainda, que é um outro display de bingo também, mas é diferente o layout dele. E isso fica uma brincadeira com a próxima vez. Obrigado. Obrigado.